Minha vida Era um palco iluminado Eu vivia vestido de dourado Palhaço das perdidas ilusões Cheio dos guizos falsos da alegria Andei cantando a minha fantasia Entre as palmas febris dos corações Meu barracão No morro do salveiro Tinha o cantar alegre de um viveiro Foste a sonidade Que acabou E hoje quando do sol A claridade Forra meu barracão Sinto saudade Da mulher Pomba rola que voa Nossas roupas comuns Dependuradas na corda Qual bandeiras agitadas Parecia um estranho No festival Festa dos nossos trapos Coloridos A mostrar que nos morros mal vestidos É sempre feriado nacional A porta do balaco Era sem trinco Mas a lua furando Nossos índios Solo picava de estrelas Nosso chão Tu, tu pisavas nos astros Distraída Sem saber que aventura desta vida É a cabrocha, o luar e o violão É a cabrocha, o luar e o violão É a cabrocha, o luar e o violão É a cabrocha, o luar e a cabrocha Nossas roupas comuns, dependuradas na corda, com bandeiras agitadas, pareciam um estranho festival. Festa dos nossos trapos coloridos, a mostrar que nos morros mal vestidos, é sempre feriado nacional. A porta do barraco era sem trinco, mas a lua furando nossos zinco salpicava de estrelas nosso chão. Tu, tu pisavas nos astros distraída, sem saber que a aventura desta vida é a cabrocha, o luar e o violão. A cabrocha é a cabrocha, o luar e o violão. Obrigado.